Salve galera, Júnior mais uma vez na voz, fazendo um vídeo aqui rápido, rápido não né, esse aqui é mais um itemzinho, chegou alguns itens aqui pra mim, pra mim fazer um unboxing, esse aqui eu já abri, porque não tinha necessidade de fazer um unboxing, é uma LED que eu vou dar pra fazer meus vídeos, esse aqui é minha bagunça, cheguei agora e não arrumei minha cama, mas ignora, esse aqui é minha LED, que eu vou fazer uns videozinhos com ela, esse aqui é a segunda parte da LED né, vou deixar aqui do lado, esse aqui é os cards Pokémon que eles chegaram também, são 100 unidades, tem cartas raras, cartas normais, enfim, eu vou fazer um unboxing, mas esse não vai ser de imediato, o primeiro mesmo vai ser esse aqui, esse aqui eu tive que abrir ele, porque eu não sabia o que que era, porque veio da China, como vocês podem ver ali dentro, já dá pra identificar o que que é, é realmente, é um Kakashi, um Kakashi que eu comprei na Shopee, eu comprei ele lá e ele demorou um certo tempinho pra vir, acho que demorou uns 2 meses, porque veio de exportação né, mas beleza, chegou, eu abri ele, então não vai ser um unboxing, assim 100%, mas já dá pra ver que eu unboxo, a gente tá lacrado aqui ó, vou abrir agora, e eu vou posicionar ele aqui do lado, aqui do lado onde é que eu tô, e a gente vai fazer o unboxing dele, em primeira mão, é um Kakashi, e é isso aí, vamos lá. Salve rapazes, júnior mais uma vez na voz, trazendo mais um vídeo, tá bem longe, eu vou abrir ele aqui de lado, então, aqui como vocês podem ver o pacotezinho, então vamos lá, vou abrir na mão mesmo, vou abrir aqui pra vocês, eu tenho um negocinho mais fácil de estourar né, eu consigo abrir, eu ia pegar o figure do Mihawk, ah é mais fácil, nem precisa abrir, é só tirar, ó, isso aqui é descartável, totalmente descartável, sobrou essa partezinha aqui ó, Sobrou essas partes aqui, bom, a gente vai ver aqui, eu sei que vocês não conseguem ver, bom, eu vou meter um vlogzão e já era, aqui ó, tá aqui rapaziada, vou fazer com uma mão, tá aqui meu molde também, tá aqui meu Mihawk também, é nóis, vamos lá, vou meter aqui no cantinho, vou meter tudo com uma mão só também, ó, tá aqui, aqui nós temos a base, né, acredito que isso aqui seja a base, não, não, temos a base aqui, deixa eu ver, deixa eu pegar aqui, deixa eu tirar com um, é, pode, tá ligado? Se não tem mais nada, pode ver, tem um hawkzão ali, caralho, hum, ele é bem parecido com o que diz, né, ele mete um Shidori, né, velho, saca? Cachizão, metendo um Shidori, 360, velho, é bem da hora mesmo, se eu consigo colocar com um só, não vou precisar de ajuda, vai, vai, pelo amor de Deus, deixa eu botar aqui, pega o lado do pezinho, é só um cachezinho, vai, 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 Consegui, moleque, como é que eu não, corra, meio, meio sujo nas costas, né, meio um verde com sujeira, o cara meteu o louco no Shidori, né, cacate, é da hora mesmo, gostei bastante, Ah, agora, bonitinho mesmo, agora, quem queria ver? Então era isso, né, galera, mais um personagem, mais um figure aí pra coleção, Kakashi metendo o Shidori, Kakashi metendo o Shidori, tem o meu, ha, 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 Mihawk, Dráculi Mihawk, ali, agora eu vou fazer um giro 360 dele, beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.